Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Botafogo perdeu ontem na Vila Belmiro por 2x0 para o Santos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estou muito chateado com a derrota. Primeiro, porque é a décima nas últimas 13 partidas. Ninguém gosta de perder e o Botafogo vem perdendo muito. E também porque ontem o Botafogo teve situações interessantes no jogo, apresentou algumas evoluções, mas a análise de algumas pessoas naturalmente vai ser condicionada por conta do mau resultado. Antes de falarmos a respeito da partida, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 39 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. O Botafogo entrou em campo com Gatito Fernandes no gol. Saravia na lateral direita. Felipe Sampaio e Canu na zaga. E Marçal estreando na lateral esquerda. No miolo do meio campo, Luiz Oyama, Tietê e Lucas Fernandes. Na ponta direita, Vinícius Lopes. Como centroavante, o Matheus Nascimento. E na ponta esquerda, o Jefinho. E dessa forma, num 4-1, 4-1, às vezes num 4-2, 3-1, o Botafogo começou surpreendendo o Santos na Vila Belmiro. O Tietê logo no início finalizou para o gol, dando trabalho ao goleiro adversário. Pouco depois, em jogada bem construída, o Tietê passou para o Lucas Fernandes, que tinha até uma opção interessante, com um companheiro entrando pelo lado direito. Mas o jogador se sentiu confiante, finalizou. A bola bateu no travessão. E o Botafogo conseguia fazer as transições bem feitas, da maneira que o Luiz Castro gosta. E também pressionar em cima na marcação. Numa pressão, o Botafogo colocou dois jogadores em cima do portador da bola. O Tietê conseguiu atrapalhar o jogador do Santos. E o adversário tocou de forma equivocada para trás. Matheus Nascimento entrou frente ao goleiro, mas não aproveitou. Perdeu um gol que não se pode perder contra um grande adversário, ainda mais fora de casa. O Matheus não teve a tranquilidade necessária e chutou em cima do goleiro do Santos. Alô, John Textor. O gol custa caro. O Matheus é um garoto, tem potencial, pode crescer. No momento não está pronto para ser titular do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. E provou isso ontem. O Erisson já contribuiu muito com o Botafogo em 2022. Já contribuiu muito com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E tem tudo para continuar ajudando. Mas entrou no segundo tempo, recebeu um passe do Matheus Nascimento. E também perdeu mais um gol frente ao goleiro adversário. Por quê? Porque também não está pronto para aquilo que o Botafogo almeja. Eu gosto do Erisson, ele tem valências importantes. Para mim deveria ter sido titular ontem. Não sei se foi poupado. Não sei se houve ali uma questão física. Porque ele muitas vezes consegue ganhar dos zagueiros na força. Consegue proteger a bola esperando o time sair de trás. Mas tem que evoluir muito. Ontem se o Botafogo tivesse um centroavante qualificado. Aliás, mais qualificado. Experimentado. Talvez se tivesse o Tiquinho Soares. Que foi muito bem no Porto. Que tem uma carreira na Europa. Um jogador de Champions League. O Botafogo poderia ter vencido o Santos na Vila Belmiro. Até porque ontem não era jogo para empatar. Dadas as circunstâncias e a forma como o Botafogo se portava em campo. Era jogo para vencer. E por um erro. Mais uma vez. Na bola parada. E por outro erro individual do Canu. O Botafogo perdeu. Deixou três pontos em Santos. Então, um centroavante é muito importante. Repito. O gol custa caro. Tem que soltar a verba para contratar um centroavante muito qualificado. Para chegar aí a equipe do Fogão. Pois bem. O Matheus perdeu o gol. Pouco depois. O Sarávia conseguiu recuperar uma bola do lado direito. Passou para o companheiro. Recebeu na frente. E tinha ótimas opções. Para tentar o passe na área. Mas ele simplesmente resolveu finalizar. Finalizou mal. Para fora. E o Botafogo perdeu mais uma oportunidade. O time do Glorioso. Que vinha construindo pelo lado esquerdo. Com uma boa presença do Marçal. Com o Jefinho já começando a crescer na partida. Depois das oportunidades perdidas. Começou a ficar mais tímido. O Santos cresceu um pouquinho. Tentou matar aquelas jogadas que saíam pela esquerda do Botafogo. E num lance. Lá pelo lado direito do ataque do Santos. Esquerda da nossa defesa. O Canu saiu para caçar. Fez uma falta. E o velho problema. Bola aérea. O Botafogo perdendo no alto. A bola chegando para o Sarávia. Que cortou muito mal. Pelota bateu no adversário. Foi para o companheiro. Gol do Santos. 1x0 para a equipe da Vila. Que jogava menos que o Botafogo naquele momento. Mas falando do recorte do jogo inicialmente. Não adianta ter números. Não adianta se portar bem. Não adianta jogar melhor que o adversário. Quando a bola não entra na caixinha do outro lado. E entra na caixinha do nosso lado. 1x0 para eles. O Botafogo com problemas psicológicos ainda graves. Deu um branco. E quase entregou o segundo gol para o Santos na sequência. Ainda bem que o adversário furou a bola. Não conseguiu concluir. Mesmo sem o gatito no gol. Aí o Botafogo conseguiu se reequilibrar. E reequilibrar as ações no jogo também. E tomar a partida novamente gradativamente. Mas acabou o primeiro tempo. Ainda tivemos uma finalização boa do Lucas Fernandes. Que passou perto do gol adversário. O Fogão voltou para a segunda etapa. Dentro do campo do Santos. Tentando produzir as ações ofensivas. O Jefinho crescendo pelo lado esquerdo. O Marçal bem no jogo. O Lucas Fernandes dinâmico. Mas o Botafogo esbarrava também em jogadores que estavam mal. E eu começo falando do Sarávia. Lateral direito argentino de seleção que mostrou bom futebol na seleção argentina. Mostrou bom futebol no Racing, no Internacional. Eu gostei muito da contratação dele. Muitos torcedores também gostaram. Mas infelizmente o Sarávia está muito mal com a camisa do Botafogo. E ele não pode reclamar de falta de sequência. É um dos jogadores que tem mais sequência no Botafogo hoje. Até porque fisicamente ele vai muito bem. Ele consegue chegar forte ao ataque. Consegue recuperar bem. E descer também para marcar. Mas não marca tão bem assim quando chega. Tampouco ataca com qualidade. Jogadas ontem constrangedoras do Sarávia. Isso tem que ficar claro. O Sarávia está muito mal. E temos que ter cuidado também. Porque isso pode elevar a pressão quando o Rafael voltar. E o Rafael vai voltar de um tempo muito grande parado. Ele se machucou na primeira partida da temporada. Foi submetido a uma cirurgia. Vai ter que evoluir gradativamente. Eu estou preocupado com essa pressão que pode acontecer. Por conta do péssimo momento que vive o Sarávia. E ontem ele foi muito mal novamente. Com o Botafogo tentando produzir no ataque. Outro jogador que oscila. Foi bem contra o Galo. Quase entregou um gol contra o América Mineiro. E entregou um gol ontem. Foi mal. Canu. Santos cortou uma bola. O Canu entrou no bolso de um menino. Que é muito bom de bola. O centroavante do Santos. Mas o Canu não pode perder o tempo da bola daquele jeito. Ficou feio. O atacante do Santos ganhou na cabeça. Deu dois tapas na frente. Chutou cruzado. Sem chance para o Gatito. Sampaio também não conseguiu chegar na cobertura. 2x0 o Santos. Com o Botafogo tendo as ações do jogo. Sarávia muito mal. Canu muito mal. O Botafogo então teve problemas. Problemas por conta de jogadores que não contribuíam da maneira que deveriam contribuir. Tivemos bons jogadores na partida. Tivemos o Oyama no primeiro tempo razoavelmente bem. Melhor do que nos jogos anteriores. Voltando agora a ganhar ritmo. O Tietê evoluiu. Jogou bem ontem o Tietê. Sejamos justos. Contra o América Mineiro eu falei aqui. E contra o Galo também. Na marcação não tem como contar com o Tietê. Com a bola está melhorando. Talvez ontem por conta da sequência. Três jogos em uma semana. O Tietê tem evoluído. Então ele conseguiu pressionar mais na marcação. E com a bola no pé também foi vertical em muitos momentos. Finalizou. Deu passe para o Lucas Fernandes chutar no travessão. Participou. Tem que melhorar muito? Tem. Sem dúvida. Lucas Fernandes muito bem. Dinâmico no jogo. Construindo jogadas. Finalizando. Também fazendo as inversões. Gostei do Lucas Fernandes. O Eduardo entrou no segundo tempo. Se movimentou. Deu alguns bons passos. Mas ainda foi pouco para observar. Quero ver mais ainda o momento inicial dele aqui no Botafogo. Na lateral esquerda. O Marçal chegou para tomar a posição. Errou em alguns momentos. Mas acertou muito mais que errou. Bem na marcação. Apoiou. Cruzou. Participou de jogadas interessantes. Com o Jefim por aquele lado. E o Jefim foi muito bem. Jogador vertical. Incisivo. Habilidoso. Bom no um contra um. O chapéu que ele tentou dar. Foi em progressão. Não foi para fazer graça. Foi para buscar uma jogada. Aplicando um recurso. Porque ele estava fechado. Por mais de um marcador. Se passa. O Botafogo poderia ter ali uma baita oportunidade também de gol. E é bom que fiquemos atentos então. Porque se ele fizer algo parecido. Quando o Botafogo estiver ganhando. É importante lembrarmos. Que ele fez com o Botafogo perdendo. Buscando o objetivo. Que é o gol. Mesmo ele na ponta. Ele poderia passar. Fazer um cruzamento. Dar um passo para trás. E o Botafogo ter alguém ali. Para concluir. Foi bem o Jefinho na partida de ontem. Vinícius Lopes. Cumprindo o papel tático do outro lado. Mas tecnicamente abaixo. Deve até acabar perdendo oportunidades agora. Aliás. Oportunidades ele teve muitas. Deve perder espaço. Porque o Botafogo está no mercado também procurando pontas. Pode ser que o Orreda chegue em breve. Tem o Luiz Henrique também para entrar. O Vitor Sá. Para voltar. O Jefinho mesmo. Ganhando. Ganhando oportunidades. Porque está fazendo por onde. Então o Vinícius deve perder espaço. Em breve aí no fogão. O Piazon entrou pela direita. Depois foi para o lado esquerdo. E entrou razoavelmente bem. Tocando bem a bola. Mantendo o Botafogo no campo de ataque. Perdeu duas jogadas. Pediu falta. Não sei se houve alguma falta ali. Mas perdeu duas jogadas bobas. Que até geraram contra-ataques para o Santos. Mas no geral foi razoavelmente bem. E aí ele foi para o lado esquerdo. Quando o Sauer entrou no lado direito. O Sauer finalizou. O Sauer foi melhor do que nas outras partidas. Só que mesmo assim o Botafogo não conseguiu fazer o gol. E o Santos venceu por 2x0. O Erisson entrou. Finalizou mal no lance que o Matheus deixou ele na frente do gol. E como ele não teve outras tantas participações. Foi mal no jogo. Porque a chance que ele teve. Quando estava 2x0 para o Santos. Com mais ou menos 41 minutos do segundo tempo. Poderia recolocar o Botafogo na partida. Ao menos em busca do empate. Porque tem os acréscimos. O Botafogo tinha produção ofensiva. O Santos se defendia da maneira que dava. E o Botafogo fazendo um gol com 41. Poderia sim se lançar ao ataque. Ou melhor. Se manter no campo de ataque. Para buscar o empate. Mas o Erisson perdeu uma chance chave. Não pode acontecer. No fim das contas. Muito ruim o resultado. Porque o Botafogo tem que olhar para baixo também. Tem que ter cuidado. Essa questão psicológica. É delicada. O Botafogo não pode se aproximar muito. Da zona de rebaixamento. Tem que olhar do meio da tabela. Para frente. Contudo. Dentro do jogo. Analisando de uma maneira fria. O Botafogo apresentou evolução nas construções. E também com relação a alguns jogadores individualmente. Só que ainda é frágil. O Luiz Castro tem que dar uma sustentação maior. A esse time. Tem que dar a esse time. Uma forma de fazer. Jogadas ofensivas interessantes. E manter. O bloqueio também. Manter ações defensivas. Para que o Botafogo não fique vulnerável o tempo todo. Porque a sensação do torcedor do Botafogo. Creio que seja a de muitos no caso. É a seguinte. O Botafogo está no campo ofensivo. Atacando a qualquer momento. Pode fazer um gol. Fez um nos últimos sete jogos. Tem que melhorar. Mas beleza. Como está no campo ofensivo. A gente espera sempre. A bola na rede do adversário. Só que. Assim que o Botafogo perde a bola. A sensação do torcedor. É pior possível. Porque qualquer ataque do adversário. Pode gerar um gol para eles. O Botafogo não nos dá a segurança. De entender. Que vai bloquear todas as ações ofensivas. Ou a maioria das ações ofensivas dos adversários. E isso tem que acontecer. O Botafogo tem que ter sustentabilidade. Tem que evoluir ofensivamente. Como vem evoluindo. Agora tem que botar a bola na catinha. Já falei. Mas defensivamente tem que ser um time também muito forte. O Luiz Castro ontem organizou um time interessante. O Botafogo mostra que quer construir para fazer gols. E agora nós temos outros jogadores. Imaginem. Já é fim ontem por um lado. Orreda, por exemplo, por outro lado. Ou um outro ponta. Da mesma qualidade do Orreda. Pelo outro lado. Com um centroavante. Pode ser até o Tiquinho Soares. Gente. O Botafogo teria tudo para vencer o Santos. Porque chegou até perto em alguns momentos de fazer gols. E teria feito gols com jogadores melhores. O Botafogo esbarrou na falta de técnica. Na falta de entendimento de alguns atletas dentro de campo ontem. Muito a melhorar. Tem jogo sábado às 21 horas contra o Atlético Paranoense. No estádio Newton Santos. Estarei lá. Só para fechar um exemplo. Por mais que tenhamos vencido o Bragantino. Ontem o Botafogo jogou muito mais. Hesse jogado assim contra o Bragantino. Poderia ter goleado. Mas na verdade quase tomou alguns gols também. Problemas na bola aérea. Luiz Castro tem que consertar essa bola aérea defensiva. É isso galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto com um novo vídeo ou uma live. Saudações ao Vinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fui. Fui.